E nós já começamos o nosso telejornal de hoje falando pra você do caso de uma criança de apenas 10 anos e uma idosa de 70 anos que foram agredidas, apauladas no interior de Itatiba do Sul na tarde de ontem. É destaque no site do jornal bondia.com.br. Olha, essa agressão aconteceu de acordo com o registro da Brigada Militar na comunidade de Sete Lagoas, no interior lá do município de Itatiba. De acordo com o registro, o suspeito de 43 anos, que é conhecido popularmente naquela região, não posso falar o nome dele, mas eu vou dar o apelido, Faqueador, Faqueador, atacou utilizando aí um pedaço de madeira uma criança de apenas 10 anos. Uma menina que estava andando de bicicleta lá no município. Uma idosa de 70 anos que estava próxima, ouviu os gritos da criança no ataque e tentou impedir o homem e também acabou sendo agredida. A criança e a idosa, que foram atingidas na cabeça, foram socorridas por populares e em estado grave levadas para o Hospital São Roque, lá da Itatiba do Sul. Lá, os médicos decidiram fazer a transferência da idosa para o Hospital Santa Terezinha, aqui direitinho, onde ela segue internada e não há novas informações sobre o estado de saúde dela. E a criança para o Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fúndio, onde ela está internada em uma UTI infantil, uma UTI pediátrica, que é a UTI para as crianças em estado grave, segundo informações apuradas pela nossa reportagem. O suspeito do ataque, ele foi contido por populares que chamaram a Brigada Militar. Ao chegar lá, neste local, os policiais acabaram tendo que conter o homem, porque ele também teria tentado atacar a polícia utilizando um pedaço de madeira. Lá, populares presenciaram este fato. Mas, ele foi contido, levado para a delegacia, onde foi preso em flagrante. Ele deve responder por crimes de lesão corporal e tentativa de homicídio. O suspeito tem uma extensa ficha criminal, entre eles, alguns crimes de porte de arma, ameaça e homicídio. Após prestar depoimento, o homem foi encaminhado para o presídio aqui de Erechim, onde ficará à disposição da Justiça.